Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Nesses novos dias as alegrias serão de todos É só querer, todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, de quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, de quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Nesses novos dias as alegrias serão de todos É só querer, todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, de quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, de quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, de quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, de quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier É de quem quiser, quem vier A festa é sua hoje, a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua hoje, a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua hoje, a festa é nossa É de quem quiser, é de quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo!